Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Historiais Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como que você faz para apagar ou excluir sua conta do Google Então é bem fácil, também é só acompanhar o vídeo comigo aqui Se gostar, compartilhe o vídeo e também se inscreva aqui no canal Também gostaria de deixar um recado para você Se você quiser aprender um curso de informática do básico avançado aí Mesmo que você nunca tenha mexido no computador Tem link na descrição do vídeo aqui para você, ok? Então, primeiro link na descrição do vídeo para você Então vamos lá para o nosso vídeo Bom, então aqui vamos estar fazendo a exclusão ou pagar sua conta do Google Como excluir sua conta do Google Então faz o seguinte aqui Eu vou acessar minha conta do Google aqui Como você faz? Você vai acessar, pode ser o Gmail Pode acessar o aplicativo do Gmail, também dá na mesma Vem aqui e acessa o Gmail E pronto, aqui no seu Gmail você vai fazer o seguinte Você vai clicar lá em cima, onde está a sua foto No meu caso tem um A ali, tem uma bolinha verde o A Mas no seu caso pode ter uma foto Então é só clicar lá E pronto Aqui vai aparecer outras contas para você que você tem logado Se tiver, se não tiver, não vai aparecer nada Mas você vem aqui em cima, aqui ó Gerenciar sua conta do Google Dá um clique Aguarda E aqui ó, você vai ter que ir na seção dados e privacidade Tá vendo que ela tem início Tem informações pessoais E dados e privacidade Então você pode clicar, ó Dá um clique em cima de dados pessoais segura E você pode arrastar para a esquerda e para a direita Ela também não tem mais opções, ó Então solta Agora você dá um clique em dados e privacidade Pronto, aqui nessa tela você vai rolar tudo para baixo Pode rolar tudo E pronto, tem aqui ó Excluir, tá vendo a conta do Google Dá um clique aqui Aqui ele vai pedir a senha do Google Se caso você não sabe a senha do Google Aqui no canal também tem vídeo ensinando aqui como fazer isso Como recuperar a sua senha do Google Então você vai digitar a sua senha Então aqui ó Nessa parte é importante Você tem que ter uma coisa em mente, tá? Você vai excluir sua conta do Google Mas todos os serviços que incluem o Google Vai ser excluído Ou seja Essa conta Vai ser excluído o Google Vai ser excluído o Gmail Vai ser excluído o Google Drive Vai ser excluído o YouTube Então tudo isso vai ser excluído Então você tem que ter certeza que você quer fazer isso Tá? Depois não tem volta Então faz o seguinte Aqui ó Você pode rolar para baixo aqui ó Leia com atenção aqui Leia com atenção Não é o mesmo blá 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 Então dá uma lida Para você ver Se você quer fazer isso mesmo Então rola para baixo Aqui ó A gente pergunta A gente mostra para você Aqui ó Tem o Gmail Tem 124 né E-mail que vão ser excluídos Aí o YouTube tem Nesse Nesse e-mail Tem um canal associado A esse e-mail Então vai ser excluído esse canal também Esse canal tem 30 vídeos Todos serão excluídos também Então por isso que eu falei Você tem que ter certeza aqui De que você quer fazer isso Ok? Então rola para baixo E aqui você falou o seguinte Você vai marcar aqui ó Sim Reconheço que ainda sou responsável E sim Quero excluir Ok? Então você vai fazer o que? Você vai clicar aqui ó Excluir conta E aqui você vai clicar excluir Eu não vou clicar aqui para excluir Porque eu não quero excluir A minha conta Porque eu tenho um canal Vinculado aqui a essa conta Então eu não vou excluir Então é só você clicar excluir Para a sua conta Se excluir Definitivamente Ok? Então bem fácil aí Bom esse é o vídeo né Espero que esse vídeo realmente tenha ajudado Se esse vídeo ajudou você Convido você a compartilhar o vídeo E também se inscrever Aqui no canal Então nosso muito obrigado E até a próxima